Ah, eu melhorei bastante a minha parte física aqui também, do sábado. A gente consegue melhorar muito o tênis. Também a gente consegue melhorar a gente como pessoa também, que vai ser em outras cidades, outras pessoas, como ainda tem a diferença também. Uma boa experiência. Bom, acho que o que mais melhorou desde quando eu entrei aqui foi a minha parte mental, que eu consegui melhorar ela bastante, ficar mais firme nos jogos. Os meus golpes, a potência dele, a velocidade, foi muito bom para mim. Muito grande, eu agradeço que eu já me assisto em tudo para a Europa. Muito para Bahia. Para Bahia, a gente conseguiu. Seguindo Itajaí. Seguindo com a família. A mesma gíria deles seria Bahia, Itajaí. Graças a Deus! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast.